A pergunta, o casal tem que ter qual tipo de vínculo, amor ou desejo sexual? Gente, o ideal é você ter os dois, mas se você quiser, a energia sexual é mais intensa, mas tem que ser verdadeiro para os dois, os dois tem que estar em fase. Não adianta às vezes o homem ter o desejo sexual e transar com a menina e ela depois dá um chute na bunda dela e ela fica toda chateada e triste porque ela pensava que era romântico, um romantismo, porque isso vai gerar, às vezes, débito entre duas pessoas. Um vai ferir o outro, um vai se sentir ousado. Então é importante que haja maturidade dos dois para eles estarem em fase com aquilo que eles estão vivendo. Então não tem certo nem errado, desde que os dois estejam de acordo com aquilo que estão vivenciando. Como eles estão trabalhando os estímulos deles, se são estímulos apenas emocionais ou se são estímulos sexuais, desde que haja neutralidade. A questão é que às vezes isso acontece, um se envolve emocionalmente e o outro não, um se sente ousado e o outro não, um fica triste com o outro, as propostas e os acordos são diferentes. Então é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas. A questão é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas. A questão é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas. A questão é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas. A questão é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas. A questão é uma questão complexa que costuma sempre bagunçar a cabeça das pessoas.